Olá, eu sou a professora Aline Pinto do curso de graduação em dança, licenciatura da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Venho convidar vocês para um evento muito especial para a nossa instituição, que é a amostra de dança do nosso curso. Essa amostra é o resultado de um trabalho de todo semestre, com produções e construções coletivas acerca de temáticas estudadas em aula. Esse evento traz apresentações de dança que são resultado de um processo de formação do professor artista. Esse evento ocorrerá no dia 14 de novembro, próxima sexta-feira, às 21h, no Teatro Terezinha Petri Cardona, no prédio da Fundarte, aqui em Montenegro, que fica na rua Capitão Porfírio, 2141. Lembramos também que para cursar o curso de graduação em dança, basta você ter feito o Enem e também entrar pelo Sisu. Aguardamos vocês para conhecer o nosso curso e a partir das nossas apresentações da sexta-feira. Será um belíssimo espetáculo. Obrigada.